Vem Reinaldo, busca o jogo pelo grande ciclo, ultrapassa o primeiro, ainda Reinaldo virando na direita, agora o Alessandro tá no barato dele, o sol é forte no Maraca, ele dá um toque de bola de novo na ponta direita, para Reinaldo a direita na grande área, sai da ponta para a meia, tenta na entrada da grande área, atrasando de novo o Alessandro, Alessandro incrementou, agora tentando o Batista, Batista tabelou, voltou, Lucas já tirou, entrou. Gol do Batafogo, Batista, pela meia direita uma tabelinha sensacional do fogão, ele bateu rasteiro no cantinho direito de Bruno, no fundo do barbante, Batista, a camisa 11, abre a cortagem, agora, jogou um, zero. Olha a jogada do Zé Roberto, o José Alisson, gol. 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 Amigo. Zé Roberto chutou, Renan marcou, um rebate e veio o José Al, com a camisa 9, botou no barbante. José Al, com essa galera aí, a loucura, 47, José Al, com a camisa 9, empata o jogo aos 47, agora, um a um, terminou. Um. Também o Flamengo termina em primeiro no grupo B, o Batafogo em segundo. O Flamengo termina em primeiro no grupo B, 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 o Flamengo term